Olá, amigos do YouTube, gostei pra vocês mais um vídeo de caçada semanal do Subway Surfers aqui na atualização de Praga e vamos aqui então na terceira caçada semanal coletar 40 ovos de dragão pra ganhar 9 headstarts vamos lá então pro gameplay, mas antes vamos relembrar que, olha só, a gente já ganhou prancha e chave nessa atualização, tá? vamos lá então iniciar aqui o gameplay, vamos ver se a gente consegue encontrar esse último item que eu deixei pra coletar agora aqui sem algum problema, né? Porque, cara, às vezes demora bastante pra aparecer aqui os itens espero que a imagem dessa gravação esteja normal pra vocês pois é a primeira vez que eu tô gravando com o Lumia 820 atualizado pro Windows 10, tá? opa, coletei aqui o último ovo, como eu tava falando pra vocês, o meu Lumia 820 é ele que eu utilizo como câmera pra gravar os vídeos de iPhone aqui, tá? então eu atualizei pro Windows 10, espero aqui que a câmera dele esteja com a qualidade de sempre porque é uma qualidade muito boa, né? espero que não tenha piorado pra quem não tá ligado, eu fiz um vídeo mostrando como é que tá o meu Lumia 820 agora atualizado pro Windows 10 eu fiz a atualização aí pra uma versão beta do Windows 10 pois a Microsoft não vai liberar a versão final se eu não postei o vídeo ainda pra vocês no canal fiquem ligados que nos próximos dias eu devo estar postando aí pra vocês, tá? um vídeo bem interessante aí, principalmente pra quem curte o Windows Phone quem tá interessado em talvez comprar um dá uma olhada lá no vídeo que eu fiz vai tá aparecendo pra vocês agora aí na tela um cartãozinho aí pra vocês assistirem o vídeo se eu já tiver postado no momento que você estiver assistindo esse vídeo, tá? vai aparecer pra vocês aí uma anotação pra vocês assistirem lá eu usando o Windows 10 no Lumia 820 pela primeira vez e galera, que atualização aí mais ou menos em relação a caçadas semanais, né? de começo a gente começou com bastante pranchas depois ganhamos algumas chaves o que foi muito bom e terminamos muito mal cara, até meu irmão que também joga Subway Surfer ele tem jogado muito agora desde que ele pegou o iPhone 4 dele inclusive já fiz um vídeo no canal mostrando um gameplay no iPhone 4 aí recentemente também fiz um vídeo pra vocês jogando no Zenfone 2 do meu amigo então confira esses dois vídeos, tá? vão estar aparecendo pra vocês aí na tela a anotação eu testei nesses dois aparelhos e o meu irmão que tem jogado no iPhone 4 lá ele também se decepcionou muito, cara é que não tem como não se decepcionar, né? coletar 40 itens pra ganhar 9 headstarts cara, na minha opinião, seria melhor até se eles colocassem sei lá, a gente ganhar uma Super Mr. Box pois pelo menos assim você teria a chance de ganhar, sei lá uma quantidade grande de moedas, algumas chaves assim você tá limitado a ganhar um item que é bem, sabe? quase sem utilidade pra gente, né? e é um item que a gente ganha fácil em Mr. Box também então complica bastante outra coisinha que eu gostaria de aproveitar esse vídeo pra falar pra vocês é que muita gente tem vindo comentar comigo que nessa atualização parece que diminuiu a quantidade de chaves que aparecem no gameplay e eu tava parando pra pensar realmente parece, né galera? porque eu tava vendo que putz, eu fiz aqui um gameplay bem longo antes que eu coletei aí mais de 5 mil moedas e coletei apenas uma chave e tem alguns gameplays meio longos que eu faço de aí 1 milhão de pontos 5 mil moedas mais ou menos que é um pouquinho longo, né? vai vários minutos pra fazer isso e não aparece nenhuma chave nas atualizações anteriores aparecia muito mais eu acho que eles diminuíram um pouquinho aí a quantidade de chaves que aparece eu acho que um pouco disso se eles fizeram intencionalmente tem a ver com a questão agora do double up tá aí desbloqueado pra você dobrar qualquer tipo de recompensa, né? talvez seja isso então eles já querem dar uma limitada pois tá muito fácil você conseguir as coisas no Subway Surfers tanto que é bizarro que vem direto, cara quase todo dia vem alguém em algum vídeo antigo meu de Subway Surfers ou até vídeo novo fala, nossa cara, você usa hack no Subway Surfers você é descarado olha só quantas moedas e chaves você tem sério mesmo, cara tem gente que acha que, sei lá você ter 2 milhões de moedas é impossível você só consegue isso com hack 500 chaves é impossível nossa, cara de vez em quando eu dou risada, cara eu dou risada desse tipo de pessoa que chega aí no canal e fica falando que eu uso hack primeiro é que ela nem sabe que eu jogo no iOS que no iOS você consegue usar hack se você tiver aí o seu aparelho com jailbreak coisa que eu não tenho ou seja, dificulta são pouquinhas pessoas aí que utilizam e nem é hack é porque você baixa o jogo com as coisas, tá e dá pra ver que eu não uso Android a pessoa, se ela acompanhasse o canal se ela visse ela sabe o quanto eu jogo Subway Surfers o quanto eu me dedico eu tenho Double Coins nossa, cara é complicado e de vez em quando eu posto no meu Twitter essas coisas bizarras esses comentários bizarros eu posto lá print pra vocês não esquece de me acompanhar, tá meu Twitter e meu Instagram estão aí embaixo daí do vídeo na descrição, tá o link pra essas duas redes sociais você pode estar me acompanhando nelas tô sempre conversando com a galera inclusive aí nos últimos dias eu postei mais de uma vez um comentário aí alguns comentários que mandaram pra mim desse tipo ah, você usa hack olha só que descarado as pessoas não veem que você tem esses 2 milhões de moedas isso aí é hack não sei o que é bizarro, galera tem que aguentar cada coisa cada comentário aqui no YouTube que vocês não tem noção quanto mais o canal vai ficando grande claro que é bacana quanto mais gente gente boa gente bacana tá aqui acompanhando o canal meu muito obrigado mesmo a todos que não acompanham o canal só que também aumenta a quantidade de pessoas que ficam comentando besteira sempre tem aquelas pessoas sem noção comentando coisas que elas nem sabem o que estão falando se você está vendo esse vídeo que ainda não é inscrito no canal se inscreve aí pois todo dia tem vídeo novo e confere os vídeos anteriores de Subway Surfers eu fiz aí uma semana de Subway Surfers alguns dias atrás dá uma olhada aí no canal nos vídeos que você vai encontrar muito conteúdo bacana sobre o jogo agora eu comecei a fazer batalhas de personagens também que teve bastante gente que se empolgou que gostou tá pedindo pra fazer batalhas em determinados personagens e mandaram até umas ciladas lá porque pediram pra fazer batalha entre Jasmine e a menininha aqui que agora eu esqueci o nome dela putz sério que eu esqueci o nome dela a de São Francisco aqui falaram pra eu fazer entre as duas a galera quer me ferrar mesmo né quer que eu pire na hora de escolher qual que é a melhor mas eu vou fazer mais batalhas aí do Subway Surfers se vocês apoiarem aqueles vídeos que eu fiz na semana de Subway Surfers de batalhas entre personagens tá vamos bater aqui com a personagem cara sério que eu esqueci o nome dela eu sou horrível às vezes de memória galera olha só 9 Mega Head Starts nova Head Starts não depende aqui ele fala Head Start tem outros lugares do jogo que fala que é Mega Head Start eu achei ruim gostaria da opinião de vocês no campo dos comentários o que vocês acharam desta recompensa qual que é o nome da personagem porque cara eu não acredito que eu esqueci vamos dar uma olhada aqui pro lado vamos achar ela tá aqui é a Jenny nossa cara sério que eu tinha esquecido o nome dela tá a Jenny pediram eu vou fazer uma batalha dela contra a cadê aqui a Jasmine cara ai galera vocês querem mesmo que eu faça uma batalha de opinião de vocês lá no Twitter e a opinião minha entre essas duas personagens nossa cara já tá até pensando vai ser difícil eu vou bater a cabeça na parede pra escolher qual das duas é melhor mas eu vou ficando por aqui tá deixa sua opinião no campo dos comentários sobre essa recompensa aí no Subway Surfers o que você achou dessa atualização achou boa aí as caçadas semanais eu achei ok dou uma nota 7 pra atualização no geral tá não esquece de deixar o seu gostei no vídeo também pra apoiar aqui o trabalho do canal compartilha esse vídeo nas suas redes sociais isso é galera vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui